Flagrante na madrugada dessa terça-feira em Governador Valadares, ó, um carro ficou destruído depois de ter sido incendiado no bairro Santa Rita. Olha, gente, que imagem marcante, as imagens registradas no momento do acidente impressionam, realmente, ó. A Alessandra Garcia que tá chegando com detalhes desse flagrante aqui. Isso foi na madrugada no Santa Rita, do que se trata, hein, Alessandra? Boa tarde pra você. Boa tarde, Niko, pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente aqui acompanhando o BG nessa terça-feira ensolarada, de muito calor. E por falar em muito calor, essas imagens aí, esse flagrante impressiona, né, Niko? As chamas consumiram esse veículo de modelo Civic e esse incêndio, né, foi durante a madrugada, por volta de 1h30 da manhã de hoje, na Avenida Venceslau Brás, no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. Os bombeiros combateram essas chamas e, de acordo com as informações iniciais, uma pessoa encapuzada teria chegado de carro e ateado fogo nesse veículo e, conforme as investigações, pertence a um jovem de 25 anos. Esse jovem, Niko, conforme o boletim de ocorrências, é suspeito de ter feito disparos de arma de fogo numa área do bairro Santa Rita, conhecida como Baixa do Quiabo. As investigações, então, continuam pra saber a respeito, né, desse crime aí, de quem foi, dos autores e qual a motivação e ligação aí desses fatos pra ter causado, né, esse incêndio aí durante a madrugada. Niko, é com você. É, e será determinante, ou serão determinantes, né, as imagens de circuito de segurança, né, pra verificar do que se trata, né. É, que estranho. Obrigado, Alessandro.